Hoje tem baile aqui na favela, eu chamei ela pra brotar Disse que vem com as amiguinha, só pra foder com os... Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacan... Hoje tem bailão Não adianta me intimidar, eu sou cria de favela, eu chamei ela Ela vem pro baile funk, querendo nos provocar Tem pro bem pro baile funk, tem pro bem pro baile funk Hoje tem bailão Tem pro bem pro baile funk, eu sou cria de favela Tem pro bem pro baile funk Hoje tem baile aqui na favela, eu chamei ela pra brotar Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacan... Toma, 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 Toma Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Não adianta me intimidar, eu sou cria de favela Hoje tem bailão, hoje tem bailão Hoje tem bailão, eu sou cria de favela Acre com as lançar É o DJ Wesley Gozaga Quem é fã, aplaude E quem é deia, assiste kamarote O Wesley Gozaga, é o Nómer do Roque Só pra foder você Quando o PH chega lá no YouTube, fudeu